Música Fala galera, aqui é o Joane de Santana E essa é a sequência da série com Sevilha no SEM 0102 Como viram nos demais episódios, estamos na final tanto da Europa League como na Copa do Rei Joguei os jogos restantes da La Liga O jogo seguinte é o jogo que nos classificou para a final da Copa do Rei Foi contra o Las Palmas e... Bem, aconteceu isso aí Uma finalização deles em gol Jogaram com 1 a menos Mesmo assim eu não consegui fazer o time marcar o gol Eu botei uma tática mais ofensiva Quando ocorreu a expulsão Mas não adiantou E enfim Aí nesse momento a vaga Para a Champions League estava até um pouco ameaçada né Tinha um Atlético de Madrid próximo e o Celta também Aí nós jogamos com o Espanhol fora E foi um jogo bem complicado Mas conseguimos vencer uma vitória que foi muito importante Mas não foi mais importante do que uma vitória contra o próprio Celta E foi o jogo que classificou a gente para a Champions League Eu vou mostrar como ficou a tabela né Esse jogo Vê que a gente teve uma ajudinha do juiz né Duas expulsões e dois pênaltis Não jogamos tão bem assim Vê que foi expulso E eles saíram na frente Mesmo com a menos né A gente empatou com a penalidade E foi outro expulso deles nessa penalidade Nós tivemos sorte nesse jogo Porque se tivéssemos perdido esse jogo Não teríamos classificado para a Champions League Aí o último jogo A gente já estava nessa situação Aqui já estávamos em terceiro Não poderíamos passar o Real Madrid E o Atlético de Madrid podia passar a gente Então botei o time em reserva contra o Eibar O time em reserva mesmo Botei até o goleiro em reserva e Ele deixou passar quase tudo Ele deixou passar os três primeiros chutes que vieram Ele deixou passar Então agora vamos para a final Primeiro agora da Europa League Depois da Copa do Rei contra o Barcelona São duas finais... Vão ser duas finais dificílimas Acredito assim sinceramente Que nós não vamos ganhar nenhuma das duas né Pelo menos se der a lógica Mas é futebol né E é CM Então vamos lá Esse é o time É o mesmo time de sempre A diferença é o Cemetery Que se lesionou Não vai jogar Então vai o Mendy Na Na Volância De resto é o mesmo time que tem jogado Então vamos lá Antes fazer uma coisa que eu Gosto de fazer em finais né Que é o que? Colocar som E também Deixar a narração mais lenta E também Então vamos para o jogo Deixar a narração mais lenta Deixar a narração mais lenta Então vamos lá Vamos ver como é que o Ligert Vem para esse jogo Vai ser complicado Nossa, colocaram um milen Lá até a esquerda Ah, vamos lá Vai ser difícil mas Vamos tentar alguma coisa Pode passar Vou chiar Vai cruzar Vamos gente Vamos fazer como comer esse galera Ah, não Ha O juiz não viu Quando acontece assim Eu suponho né Que é porque o juiz não viu uma possível agressão aí do Banega mas não deu em nada, não deu nem em amarelo Banega, nós estamos jogando bem e vê que praticamente não não atacou ainda a gente já teve duas chances aí de fazer gol que não fizemos pra eles fazerem também no primeiro ataque que eles conseguirem vamos lá Kaleri vamos lá Kaleri, ai por fora vamos Noli nossa, gente, um jogo bem diferente do que eu esperava gravou uma pressão total deles e agora que eles foram na primeira finalização nossa, tá um jogo bem morno quase sem chance de gol e esconderam, então com provável lesão manter um pouquinho mais no segundo tempo, vamos cochear, vamos cochear cruzou pro Kaleri, o goleiro pegou merda Noli, tô com o Kaleri pênalti 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 caramba, não acredito maldito tá cidador livre gritando aí o nome do time tá cidador livre gritando aí o nome do time Ah, estamos perdendo muito gol. Calma, a final está perdendo muito gol. Ah, eles vão fazer a travessão. A gente tem que fazer o gol. Caramba, o Caleri está perdendo muito gol. Quantas finalizações o Caleri já deu? 4. Nossa, o Tino está jogando muito bem. Ele veio para não ver a cor da bola. Vamos correr. Caramba, deixei aquela chance de novo. Vamos lá, finalzinho do jogo. Vamos fazer o gol do Tito. Vamos fazer o gol do Tito. É o gol do Tito. Ainda não acabou. Correa. Correa. Calma, certamente o gol da vitória não. Ainda tem alguns minutos. Vamos botar resusnavas. Eu botei mentalidade normal, agora eu não lembro. É para eu ter colocado. Não lembro se eu mexi tão rápido. Ah, eu coloquei. Fui tão rápido aqui que eu acabei não lembrando. Acabou. 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 Ah, não acredito. Mas vai ter uma falta no final. Acabou. Você viu a conquista de novo na Europa League. Nossa, eu nunca imaginei que ia ganhar esse jogo. Ainda mais dessa forma. incrível. O Liverpool não conseguiu dar um chute no alvo. O jogo foi todo nosso. Merecíamos ter vencido até por mais. Galeric perdeu muitos gols. mais um na Europa League. Para a sala de troféus do Sevilla. Caramba, que time copeiro nessa competição. Nossa Senhora. Sexto título. Bem disparado o maior campeão. Muito bom. Um título já na primeira temporada. Um título internacional. É de segundo nível, mas é um título internacional. Agora vamos ver contra o Barcelona na Copa do Rei. Vamos ver. Como será o Barcelona? Como é que foi a Champions League mesmo? A final é Bayern e Real. Vamos ver quem vai ganhar aí. Quem vai enfrentar a gente na Supercopa. Na próxima temporada. Na Supercopa já é o Sevilla. Só tem um título. O restante foi tudo vice. É porque é complicado, né? Contra o campeão da Champions. Vamos lá então. Vou pausar aqui. E até o final da Copa do Rei. Bem, chegou aqui o dia da final da Copa do Rei. Ós são as coisas que aconteceram. Vamos ver. Aí o time empatou e está bem próximo. Seja baixado. Já tem dois jogos, né? Dois pontos de diferença. Vamos ver se... Aqui é um time fraco e o... E... Seja lá quem é que está treinando. Agora eles botaram uma tática até boa. Mas antes eles estavam botando um... Uma tática maluca. Sei lá, parece que todo jogo é uma tática diferente. Eu pensava que ele seguia a tática do auxiliar. Mas parece que não. Outra coisa que aconteceu foi o Muriel. Que é o... Que é o... Atacante que está na reserva, né? Tem interesse do Barcelona e também... Surge uma notícia também de interesse do Real. E aí... Perguntei... Perguntei... Me perguntaram... Se eu deixaria ele sair. Falei que sim, né? Até porque... Não tem jogado. Até que ele está bem de atributos, mas... Até já disse... Em outros... Em outros episódios, né? Que a falta de impulsão é o que faz ele não ser titular no meu time. Atualmente eu não consigo fazer um... Um centroavante que... Daqui a pouco, o San fazer muitos gols. E o Zagueiro reserva que machucou. O San é meter e não voltou a tempo da final. Que pena. Venho coxiar. Não joga. Foi expulso daquele jogo lá. Acho que vou botar o Mercado. Porque ele está com ritmo. Esse cara que está sem ritmo. Não aparece aqui, mas ele está. Jogou pouco essa temporada. Ai... Dinamarquês é que não joga. Então, joga para isso. Eu não tenho outro volante para colocar aqui. Eu tenho que colocar um meia mesmo. Olha o Vasquez. Acho que vou botar esse cara aqui mesmo. O restante é o mesmo time que foi campeão da Europa League. Então, uma coisa que eu nem citei nessa Europa League seria uma chance da... Uma vingança do Liverpool, né? De 2016. De 2016. Só que perderam de novo. A chance tem de se vingar em 2016. Mas não conseguiram. E agora nós vamos ver contra o Barcelona. E agora nós vamos ver contra o Barcelona. Chances ainda menores de ganhar, né? Santiago Bernabeu. Barcelona com nossa força máxima, né? Claro. Final de Copa. Mas muito difícil. Vamos ver o que que dá essa final. No Sevilla já tem 5 Copas do Rei. O Asilano é o maior campeão. Não sei lá quantos títulos. 28. Estamos bem distante, né? O número de títulos aí. Essa vai ser muito difícil a gente ganhar. O time ainda não... Não bate... Não tem capacidade de bater de frente com o Barcelona. Um desenhista já marca... O que que tem que fazer? Vamos ver o que que o time consegue aqui. Consegue empatar ainda. Sei lá. Tá... Correa. Correa. Tá... Tá sendo bem contrário o jogo contra o Liverpool. É, porque é contra o Barcelona. O Liverpool tem um plano de time, mas o Barcelona tem um time ainda superior, bem superior ao lado. Até vencemos eles na liga no jogo em Sevilha, no Sanches Pizzoan, mas, por exemplo, no campo nós estamos uns de 4, certo que foi no começo da temporada ainda, a gente não está conseguindo nem atacar, não demos um chute agora ainda, vou tentar mudar alguma coisa, com o jeito que está, não está acontecendo nada, bota o organizador para ver se melhora um pouco a posse de bola não, que ela esteja ruim, mas ela está improdutiva Estão bacilando assim por R$1,00, não sei por que, rola para o passe bom Eles não vão ter, o número de posse de bola deles não vai ser alto mesmo, para você ver, quando eles estão com a bola, são bem mais perigosos Bom gente, vou fazer um fome para sair no finalzinho, bora Nós não usamos um chute agora, não na direção do gol, não no alvo, né? Muito difícil Vamos ver como está aqui a condição, o mercado Vamos gente, vamos Vamos ali, vamos correr agora, vamos, vamos para cá Não tem uma falta, não doi nada a falta Escuteu Acertou, vamos Não doi Vixe, alguém soares Parece que está perdendo muito gol nesse jogo, não é bem Vixe, agora vai fazer eles Ah, Pico pegou É, pode Vamos lá, não estão conseguindo nem atacar direito, deixa eu botar passes diretos Ah, ela só devia ter feito suancio até Galerina também, deixa eu botar o Romero Romero Ah, não acredito Putz, melhor jogador machucar numa final dessa Uma Halilovic Agora acabou a nossa chance de vencer, saiu o melhor jogador, ganador que eu mais esperava Conseguir fazer algo diferente nesse jogo Justamente ele que machuca Acabou o jogo Acabou 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 Era o último lance, agora não Eles estão com a bola Acabou É, não deu Era difícil mesmo, né, Barcelona Resultado não foi feio, mas a atuação foi, né Não ter conseguido nem chutar no algo Excepcionante, né Enquanto o Barcelona, eu já não esperava muita coisa mesmo Na Liga foi bem assim, o Barcelona ganhou com sobras O Real Madrid depois sobrou em relação a gente também E nós ficamos em terceiro, posição que a gente merecia mesmo nesse campeonato Agora, vamos tentar melhorar o elenco Para estar mais próximo aí do antinível do Real Madrid e do Barcelona para a próxima temporada Para a próxima temporada, vamos ver se a gente consegue pelo menos superar um deles na Liga E vamos ver também como é que vai ser na Champions Lembrando que Como fomos terceiro Na Liga Eu acho que vamos jogar Aquela fase Anterior à fase de grupos, né Na vida real não jogaria, né Terceiro não joga, mas Aqui no Semi a Champions League tem um formato antigo ainda É só conferir mesmo se na terceira fase aqui desse Na última temporada, você teve dois times espanhóis Teve a gente e o Atlético de Madrid Então, vai ter nós dois de novo Reservilha e Atlético de Madrid E vai estar na... Nessa primeira fase, nessa terceira fase de qualificação da Champions League Tomara que a gente tenha mais sorte no sorteio Que nessa temporada a gente não teve, né Pegamos o Dortmund E não tivemos chance de ganhar Até que o time ainda estava ajeitando o time, né Vamos tentar ir para a Champions League, né Tentar ir para os grupos e ver no que dá Com certeza não vamos ganhar, né Nessa próxima temporada ainda não vai dar para ganhar, com certeza É, então é isso Esse episódio vai acabar por aqui mesmo O próximo vai ser... Provavelmente eu vou mostrar as contratações da temporada, né Se tiver muitas Provavelmente vai ter Que eu vou tentar melhorar esse elenco aqui O máximo possível Para a gente poder bater de frente aí com o Barcelona e com o Real Madrid Então, beleza Valeu aí galera que está acompanhando Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau